E aí galera, vou postar para vocês mais um Cleo mod bacana aí para o seu GTA San Andreas Esse daqui é o Cleo mod Einbolt, Einbolt, que é o mira automática Esse daqui é muito bom para quem joga Samp, que ele funciona no Samp Se você joga com o controle de play 2 e for utilizar esse mod aqui, vai ser um pouco complicado no PC Porque a mira, que é essa visão que eu estou mexendo na tela para o lado esquerdo e direito, é no mouse Então quando você pegar a arma, tudo vai ser controlado pelo mouse A mira, a mira vai tipo que travar, em quem você mirar e segurar, ela vai travar a mira Se o Caba estiver correndo feito um louco aí no Samp, aí você já sabe aí né As balas vão pegar tudo Não tem para onde ele correr, a não ser que ele saia fora do ângulo de visão da mira E vá muito longe Mas é muito bom aqui, essa mira automática O que é isso aqui? Ah Muito bom E é isso aí galera, beleza? Então, fui O que é isso aí? Meu amor Diz